Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, para trazer para você galera mais um vídeo aqui de BraxFulton 2017 Apenas deixe a você, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe na rede social galera E é isso aí galera, vamos que vamos aqui no último vídeo, a gente foi muito mal aí no estadual Estamos aqui em 7, colocado aí com 10 pontos Vamos fazer o último jogo aqui pelo estadual, a gente não tem mais como se classificar Aí para a próxima fase, para a final aí do campeonato catarinense Então a gente vai fazer o último jogo aqui contra o time do Tubarão Para ver aqui os outros três jogos que a gente vai fazer aqui Vamos pegar aqui o time do Atlético do Tubarão, vamos pegar aqui o time do Salqueiro, vamos pegar o time do Montemirim E por último vamos pegar aqui o time do Tombenza E se der a gente fala aqui o jogo contra o time do Confiança É isso aí, vamos que vamos aqui contra o time do Atlético do Tubarão E vai ser um jogo totalmente difícil aí Mas a gente, o outro jogo, a gente perdeu Pode ver aqui a retro aqui deles aqui ó A gente perdeu, sim olha lá gente, esse negócio ficou massa aqui Esse negócio que veio de novo aí, porque não tem esse negocinho aqui Ficou muito bom A gente no último jogo, não, a gente ganhou 3 a 0 Eu pensei que eu tinha perdido para ele não, a gente ganhou Então beleza, já que a gente ganhou, bora, eu não sei nem que formação, vai que eu botei Ficou muito 4-4-2 Então vou com 1-4-4-2 aqui contra eles Vou botar essa formação, vou deixar aqui pelo meio ou pelas laterais Eu vou deixar pelas laterais aí mesmo Então não vou mudar mais ninguém, vamos aqui, vamos lá Vou botar só no capitão aqui Vou botar aqui como capitão, deixa eu ver aqui o mais Aqui, esse aqui Esse é Fabio Alves É esse aí, vamos que vamos aí contra o time do Atlético do Tubarão E esse galera, rola para o começo Primeiro tempo ali, contra o time do Atlético do Tubarão É no estádio ali, Domingos Gonzales aí 3 mil no estádio, só Pouca, pouca Poucos torcedores aí no estádio deles 0 a 0 no primeiro tempo 7 a 8 contra 5 Após a bola a gente tá, tá bem Estamos indo bem aqui no jogo, só tá faltando É, não tem ninguém cansado, então vamos que vamos aí Para o segundo tempo 0 a 0 e contra o time deles É, gol da gente ali, não sei que inferno Não deu pra ver, bora ver aqui, ó Foi o gole de Aldair aí, nosso meu campo Bora botar aqui um atacante E, é, bora botar aqui Ciro E bora botar aqui no meu ataque É, o restante tá todo mundo bem Então, vamos que vamos para o restante do jogo Um, azar ali em cima do Atlético doGO Um a um, empate, jogo da gol da gente ali Ciro, entrou bem aí Feio gol da vitória Dois a um pra gente Em cima do time deles Ciro, aí entrou bem, ó 7 a 8 aí uma boa nota aí no jogo bora pular aqui bora ver o que que vem agora e vai ter a final que final e foi foi o cresci uma contra o time do ai então campeão foi o havaí ganhou o primeiro jogo na casa e na foi na casa deles empataram no mão e ficou com o título do estadual e o time do havaí beleza a gente não conseguiu jogar pelo estadual tem aqui outros campeonatos libertadores tem aí pernambucano campeonato pernambucano final santa é náutico esporte em foto jogo de foto em dois a dois lá contra o náutico e outro jogo foi quanto para ver como tem que conhecer outro jogo 11 a 0 pro esporte esporte fica com o estadual e do campeonato pernambucano bora pular que tem aí ligado liga campeões aí com kaká fi para pular que tem aí também liga campeões com kaká fi e aqui vamos ter aqui pela série c do campeonato brasileiro para ver quem vai pegar o náutico ele jogou bem com 1442 a contra o time do tubarão mas o tubarão não se compara que com o salgueiro porque o salgueiro aí é time de séries aliás né onde é que esse será que esse atlético tubarão está aqui na série c não tá né não 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 tá certo está na série d para ver que a série de tão olhada aqui porque ele deu trabalho a gente aqui cadê série c é não sei se não se classificou porque ele ficou em ficou na lanterna lado é não se classificou aliás eu acho que eu vi ele ali era para o time de prestação de ser direito ele mas não viaja eu acho que eu vi o nome ali tubarão ali chove aqui tubarão 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 atlético 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 ele está aqui atrás tubarão e está no grupo 14 e do da série de para pegar o salgueiro aqui sem mais conversas estou conversando muito aqui eu vou jogar com essa mão mesmo a formação de jogo bem aliás eu vou tirar esse danley que esse também não não é muito bom eu não gosto muito do futebol dele não vou botar chover que eu tenho esse gustavo aliás gustavo é estava esquerda nem nosso psique a gente tenha até esse moto aqui ó mas tem uma verão muito paixinha ele vai ter que em busca de uma lateral direita depois e porque se eu não confio muito bem nesse os jogos que eu coloquei não deu não render muito nos jogos você sei bom que eu vou encontrar o salgueiro e esse galera rola para o começo primeiro tempo ali contra o time do salgueiro a estreia aí do campeonato brasileiro pela série c e a gol do time do salgueiro 1 a 0 ali William William Lira e faz 1 a 0 no primeiro tempo aí para o time do salgueiro na nossa casa a gente já tá perdendo o jogo aqui Renan Fonseca ali amarelado para ver aqui ó a gente era no mês só na 200 só tá faltando fazer o anjo a gente tá chutando bem a gol mas não estamos conseguindo fazer gol deixa eu ver aqui ó não tem ninguém cansado então vamos que vamos aí para o segundo tempo contra o time do salgueiro e a cor da gente ali da vida da vida não esqueci de petri é da vida é petri faz uma série mas era não um empate jogo aí no finalzinho do jogo bora aqui fazer uma mudança ou botar aqui se não entrou foi um gol no último jogo bora botar ele aí deixa eu ver que não terá e vou botar aqui esse gustavo e é só essa mudança mesmo aliás bora botar aqui esse Alex e o Juan aqui no lugar de Fábio Alves esse aí vamos que vão entrar tanto do jogo aí contra o time do salgueiro 1 a 1 vai acabar o jogo e esse galera empatamos aí na estreia contra o time do salgueiro 1 a 1 bora pular aqui vamos pegar agora o time do último ximirim que é o segundo colocado aí do campeonato bora ver quem a gente tá indo bem não foi nesse 4 4 2 eu acho que eu vou continuar assim com ele a gente tem um 2 2 3 3 3 jogador emprestado eu pensei que só tinha dois a gente não tem dinheiro para contratar jogador então a gente vai ter que ficar com esses aí mesmo aliás eu não vou botar esse esse lucio Flávio que vai vender ó tá aliás nossa 38 anos aí será assim pega uma merretinha nele deixa eu ver aqui vender jogador nossa muito barato ele para tentar pegar 200 aí 200 mil aí galera bota aqui qual o nome aqui eu bota eu acho que o nome dele de novo em Lúcio Flávio 1 não ah não aliás então vou botar aqui o meu nome pronto o nome do canal aí vou botar o nome do canal pronto vai ver vai para base a gente tá precisando de um de lateral sim lateral direito a gente tá precisando então bora botar aqui aliás não dá para a gente escolher qual lado ele vai jogar mas tomara que saia uma saia com uma lateral direita a gente da pressão de um bora dar uma olhada que ele caiu é pronto boa como lateral direito mas com muita pouca pouca estrelinha ali tá aí com 19 anos mas não vou promovê-lo agora vou deixar ele aí no banco aí na base bora ver que vamos pegar o time do Mogi Mirim se um jogo difícil eles estão de vermelho bora aqui de branco jogo e esse vai ser o time a gente vai jogando bem os últimos os últimos dois jogos então é não vou mudar ninguém vão que vamos aí contra o time do Mogi Mirim e esse galera rola bola começa primeiro tempo ali contra o time do Mogi Mirim 0 a 0 e por enquanto já tem uma amarela dali e expulso aqui ai merda ai menin barco foi expulso aí nosso nosso volante pela esquerda então a gente vai ter que tirar um atacante desse bora tirar quem quem tiver cabeceira eu fico pronto cabeceira eu deixei ele vou botar aqui até tem esse reino Teixeira marcação e finalização tem esse não Max é zagueiro é só tem esse aqui então vou botar esse aqui Renan Teixeira deixar como capitão também né como capitão então esse aí bom que vamos aí prestar tanto do jogo e eu vou deixar pelo meio não vou deixar pela lateral para sair cruzamento e é aliás deixa eu dar uma olhada aqui eles estão jogando pelo meu também então esse aí bom que vamos aí pro resto do jogo a menos em campo e tomara que a gente consiga pelo menos um empate aqui tá bom para a gente jogo fora de casa e a gente tá nem bem outro contra cinco vamos para o segundo tempo 0 a 0 e contra o time do Mogi Mirim bora aqui fazer um substituto sem ganhar gol da gente ali Aldai faz 1 a 0 aí no primeiro tempo no segundo tempo deixa eu ver aqui vou botar ah não tem ninguém cansado eu tô gostando de ver o time não tá cansando muito é a 2 a 0 aí remota e 6 vai 2 a 0 em cima do time do Mogi Mirim com a menos em campo então a gente joga muito melhor aí com a menos em campo um gol de falta de lucas lucas do time deles e a faca ao jogo e se conseguimos a vitória em em cima do time do Mogi Mirim tem aí liga liga campeões ali campeões com cacá fim tem aqui duas seleções chamando a gente 2 não 3 tem a Irlanda tem a Bolívia e tem a Zé Baxão povo a melhor assim eu vou assumir uma dessa aqui o primeiro vídeo que eu postei me chamaram também mas não fui então vou para essa aqui ó melhorzinho que tem aqui a Bolívia então bora assumir aí a Bolívia tentar um acesso aí para a Copa do Mundo vamos pegar aqui o time do Tom Bensei é o quarto colocado do campeonato e estão de branco bora botar aqui de vermelho para não confundir no jogo deixa eu ver aqui bora botar aqui esse irmão Teixeira e vamos levar aqui aqui tem alguém volante aqui com o volante uma passe finalização marcação finalização vocês não tem um volante eu mostrei isso aqui que tem marcação finalização deixa ele esse Júnior Júnior sutil ele é o que ele é esquerda direita deixa eu ver na esquerda deixa eu ver aqui é o time não tá cansado o time tá jogando bem vou deixar com o batido aqui e é só essa mudança ali no no time ali no meu campo mesmo vão que vão aí contra o time do Tom Bensei e vai ser dentro de casa com a nossa torcida e esse galera rola para o começo primeiro tempo ali contra o time do Tom Bensei zero a zero aí por enquanto nesse primeiro tempo e é quando a gente ali faz um a zero no primeiro tempo contra o time do Tom Bensei nós estamos conseguindo aqui a vitória parciais estamos indo bem esses últimos três jogos sete chute contra três posso embora todo mundo igual e 50% acaba ainda tem ninguém cansado então vamos que vão aí para o segundo tempo aí contra o time deles é a uma deus Oliveira e do time deles bora que fazer uma mudança e a torta para eles ali gente tá não bem mas não estamos conseguindo mais fazer gol para voltar aqui esse júnior sutil para botar aqui também esse ciro tá entrou bem também no último jogos e isso é só essa mudança mesmo então que vão e por restante do jogo dois e um ali para o time do Tom Bensei vai acabar o jogo ali se encaminhando para o final de janeiro e Roberto faz dois a dois empatos jogo acabar o jogo e se ela ficamos mais uma vez no empate enquanto o time do Tom Bensei vão pegar o time do Uruguai mas eu acho que no próximo vídeo ela vai ser pelo pela se conseguir a classificação para a Copa do Mundo deixa eu dar uma olhada aqui quantos minutos falta é galera eu acho que o vídeo vai ficar muito grande então no próximo vídeo eu trago aí jogo contra o time do Uruguai pelo eliminatórios aí a América do Sul que é eliminatórios aí para a Copa do Mundo então é isso aí galera vou ficando por aqui pedindo até já ajudar vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha na rede social galera se os seus amigos e até o próximo vídeo fui